Por favor, de pé, para receber a nossa rainha, Marta! O que é importante, Marta foi inúmeras vezes homenageada lá fora. Essa é a mais justa homenagem que a Marta pode receber no Brasil. Fica até difícil falar depois disso, né? A emoção é muito grande e eu quero dedicar essa linda homenagem a todas as mulheres, a todas as meninas que lutam, a todas as profissionais do esporte, comentaristas, que a cada dia vem mostrando uma dedicação enorme e quebrando barreiras. É justamente por conta disso tudo que a gente continua na luta e não vai desistir nunca. A Milene estava aqui, em nome da Milene e todas as meninas que ela vem aí já há algum tempo trabalhando junto na televisão, enfim. E as atletas, que muita gente ainda desconhece quem são, mas que se dedicam muito pelo simples propósito. Igualdade de gênero. Igualdade para todas e todos. Que tenhamos total liberdade para escolher o que a gente quer fazer. Seja no esporte ou em qualquer outra atividade. Desculpa aí a emoção, mas... Poxa, como é complicado, né? Muito complicado. E também agradecer por esse dia tão especial. No mesmo dia em que vocês estão fazendo essa homenagem tão fantástica ao nosso rei. Eu não joguei no masculino do Santos, mas joguei no feminino e com a 10 também. E tenho boas lembranças. Então, parabéns à ESPN por essa linda homenagem. Estamos esperando o Filipão. Ele é azulino, tá, gente? Desculpa, Filipão. Filipão e toda a equipe do Palmeiras, os atletas, lá em Alagoas, ano que vem, meu azulão. E antes que as pessoas comecem a falar lá em Alagoas, eu estou de vermelho em homenagem à ESPN, tá? Tá bom? Boa! Então, gente, parabéns aos atletas que receberam a premiação. O Palmeiras, campeão, fizeram uma belíssima temporada. Filipão sabe que eu sou fã demais, admiro. Tive a oportunidade de te conhecer lá em Zurique. E que Deus possa continuar te abençoando sempre, em qualquer esfera. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a você. Fica aqui um pouquinho ainda. Você não tem ideia da emoção que a gente tem de estar do seu lado também. Você é uma pessoa muito especial, muito iluminada. Obrigada por tudo que você faz por nós. Tamo juntas. E aí